Essa foi a primeira avaliação do Blight quando ele lançou em 2020, dizendo que ele era um killer lento, estúpido e nascido da falta de ideias. E essa aqui é um review mais recente do boneco, agora dizendo que ele é o melhor killer do game. De lá pra cá, alguma coisa mudou. Como é que o Blight foi de injogável, lento, incontrolável, boneco de bate-bate, para simplesmente o killer mais forte do game, rivalizando até a Nasser? Nós precisamos voltar ao passado para entender o que foi que aconteceu. A minha opinião sobre esse killer é que ele tá muito ruim. Tipo, ele tá muito ruim. Aí dá outra porrada, aí dá outra porrada. Não, calma aí, calma aí, deixa eu passar. Aqui, aqui. Usa! Meu Deus! Essa vai ser a única vez que vocês vão ver o killer desse jeito, porque eles vão mudar. Não é possível que eles vão deixar o killer assim, tá ligado? Existe um motivo para a galera ter essa percepção muito baixa do Blight. Claro que, obviamente, era uma mecânica completamente nova. Então é fácil achar que simplesmente os jogadores não sabiam jogar com ele. Mas não era só isso. Na PTB, o Blight tinha a pior colisão do jogo. Como o seu poder basicamente é ser uma bola de pinball, que fica batendo nas paredes constantemente, ele precisava ter um sistema de colisão muito sólido para ser jogável. Mas não era o caso. Ele regularmente colidia com paredes invisíveis em lugares que, obviamente, não havia nada. Mas ainda assim, o jogo não permitia que ele conseguisse passar. Sem contar que, em outras superfícies, o efeito era o oposto. Tinha zero colisão. O que fazia ele deslizar como se estivesse jogando um futebol de sabão. Então, basicamente, a mecânica de poder do boneco não funcionava como deveria. Sem contar que a câmera do boneco estava na altura da sua pelve. O que deixava ele ainda mais desconfortável de se jogar. E, para piorar, o pessoal ainda estava aprendendo a jogar com ele sob essas péssimas circunstâncias. Para você ter uma boa ideia de como era o Blight antigo, imagine que você dirigia uma BMW e você está acostumado a dirigir só esse tipo de carro. Porém, agora você é obrigado a dirigir um Fusca antigo. Haja braço para você girar o volante. O maluco era muito duro para virar. E, como se não fosse o suficiente, ele também tinha péssima colisão. Ele tinha um cooldown duplo pós-hit e, ainda por cima, a câmera parecia que estava na altura da bilola dele. No quesito perseguição, ele era basicamente um killer de M1. Pois o seu poder não era utilizável durante a teaser. Ou ele colidia em tudo como se fosse um killer grande demais para os lados. Ou ele escorregava em lugares onde era para ele bater. Então, o seu poder era inconsistente demais para ser utilizado durante uma perseguição. E ainda tinha o fato de que, após o hit, ele limpava a arma e tomava uma injeção. O maluco era viciado no suco. O que fazia, basicamente, ele ter um cooldown duplo e demorar demais para se recuperar. Então, no geral, eu daria uma nota 5 de 10 no quesito perseguição. Agora, para a mobilidade, até que dava para utilizar o seu rush, que é o nome do seu poder. Mesmo ele sendo meio complicado, mas dava. Então, eu diria que ele tinha uma mobilidade 7 de 10, vai. Porém, no quesito pressão de mapa, ele meio que sofria por não ter uma passiva. Ele tinha uma chase fraca e dependia demais do seu poder apenas para a mobilidade. Nessa época, não dava nem para quebrar pallets ou portas quebráveis com seu poder ainda. Então, eu diria que, no quesito pressão de mapa, ele, no máximo, merece um 6 de 10. Então, é exatamente por isso que eu digo que, mesmo que os jogadores tivessem tempo para masterizar essa versão do Blight, creio eu que, ainda assim, ele nunca chegaria aos pés do que é hoje. Os problemas dele eram grandes demais para serem ignorados. Mas, ao menos, tinha um lado bom. Estando no fundo do poço no quesito game design, só tinha como melhorar a sua situação. E, após muito a comunidade reclamar, começaram, aos poucos, a consertarem o Blight. No patch de 4.4.2, que veio após a PTB, ele já voltou com a possibilidade de utilizar o seu poder para quebrar pallets e portas quebráveis. Situação parecida ao Demon Gorgon, que precisou de um patch que adicionasse a ele essa função de ser uma máquina de quebrar pallets. E, querendo ou não, isso faz uma diferença imensa no kit de um killer. Mesmo que você não saiba utilizar o Blight da melhor forma, você já poderia, ao menos, se livrar de pallets rapidamente ao utilizar o seu poder. Porém, a mudança desse patch que mudou muito a utilidade do Blight e foi importantíssimo, foi o fato de que eles aumentaram a sua velocidade de 6.9 para 9.2 metros por segundo. Realmente, ele era meio lerdo e parecia esquisito demais ele ser lerdo e ainda ficar lá batendo em objetos para se manter utilizando o seu poder. Não fazia muito sentido. Ao aumentar essa velocidade, agora fica parecendo que o boneco é rápido demais devido ao suco e ele não consegue evitar bater nos cantos. Essa mudança até faz um pouquinho mais sentido, não só com a gameplay, mas com a sua lore também. Outra mudança importantíssima dele veio no patch 4.6.0, que trouxe um rework total da colisão do boneco e também corrigiu a altura da sua câmera. Finalmente, nada de esbarrar em objetos invisíveis ou ter aquela sensação esquisita de que o killer tem a altura do Vitinho. Durante essa época, os jogadores já tinham um decente domínio do Blight e eles começaram a aparecer fazendo flicks de 180 graus de uma forma bem fácil, apenas utilizando a DPI. Além do que, já estavam começando a nascer outros techs um pouquinho mais complicados do boneco. Com o passar do tempo, os jogadores já estavam aprendendo o famoso Bump Logic, que é basicamente você calcular de antemão onde você vai precisar bater para acertar o sobrevivente em qualquer lugar do loop, como se fosse uma jogada super trigonométrica do baianinho de Mauá. Esse provavelmente foi o ápice do Blight, mas infelizmente, os jogadores ainda não tinham masterizado completamente ele, já que o pessoal descobriu que dava para apenas aumentar a sensibilidade do controle ou dentro do jogo, ou através de um macro de DPI. Então, bastava segurar um botão, flickar e acertar sobreviventes em ângulos fechadíssimos. Então, basicamente o que eu estou querendo dizer, era que o Blight era tão forte que ninguém tinha nem motivo para tentar aprender techs que poderiam ser úteis apenas em situações específicas. Já que bastava você ficar utilizando o Bump Logic e flickar. Eu não julgo, pois basicamente era só desligar o cérebro e dar flick como se fosse um CS2. Não é tão gostoso de falar como CSGO. CSGO, CS2, CSGO. É, uma hora a gente vai se acostumar. Mas a Behavior não queria que os jogadores de corcunda ficassem tão relaxados assim. E aí, eles mandaram o patch 4.7.1, que limitou o quanto o Blight conseguiria girar antes enquanto dava um hit. Basicamente, eles adicionaram um limitador do quanto você poderia virar por cada frame. Literalmente, um fiscal de sensibilidade alta dentro do jogo. Isso aí, bicho. Removeu o flick de 180 do Blight, o que significa que o Blight saiu do seu auge e não virou o melhor killer do jogo, certo? Pois é, mesmo com outro nerf no patch 5.0.0, o Blight já tinha saído do nosso planeta completamente. Mesmo você pensando que ao ficar um pouquinho mais difícil de utilizar, o Blight não seria utilizado, o efeito foi completamente oposto. O Blight ficou instantaneamente mais interessante de se aprender e vários jogadores foram masterizando ele e descobrindo o quão quebrado ele realmente era. Olha, eu já ouvi muitos jogadores mais competentes do que eu dizendo que em muitas situações, o Blight é muito mais forte do que a Nancy. Aliás, um pouquinho mais forte que a Nancy. Já que com ela, se você errar dois blinks, você está fadado a esperar o cooldown. Mas com o Blight, você não só tem cinco tentativas para acertar o sobrevivente, ou até mais do que isso, como também você pode utilizar alguns addons para recuperar completamente as suas cargas e não ter quase nenhum cooldown. Pois é, algumas pessoas acham que seria o Bump Logic ou os flicks que fazem o Blight ser muito forte. Mas não é só isso que fazia ele insano. Claro, sem nenhum addon, ele já é um killer formidável. Se você consegue dominar esse tal de Bump Logic utilizando o máximo de rushadas possíveis para acertar o survival, e talvez você até utilize techs por style points, você já está feito. Mas, além disso, ele ainda tem discutivelmente os melhores addons de todo o Dead by Daylight. Você pode utilizar o rato e o corvo mortos para ficar mais rápido ainda de Blight. Ou você pode utilizar o composto 33, que não só deixa ele quebrar paletes e paredes mais rápido ainda, como também tem o efeito de deixar os sobreviventes dentro de 16 metros 3% mais lentos. Você também pode utilizar o Blight Tag, que te permite dar insta-down caso você acerte um sobrevivente no seu último rush, que geralmente os Blights usam assim. Falar o que se é eficiente? O Adrenaline Vial, que já era forte antes, ele foi buffado ainda mais. Agora ele tem o efeito de dar mais dois tokens para o Blight, ou seja, você vai ter agora sete tentativas, e como se não fosse o suficiente, esse addon também faz ele recuperar esses tokens um segundo mais rápido. E ainda por cima, te dá 10% de velocidade ao rushar. E como punição, ele fica um pouquinho mais duro para girar, o que não vai importar muito se o Blight souber dar Hug Tech. Esse simplesmente não faz sentido na minha cabeça, porém fica ainda pior. Ou melhor se você for o Blight Man. Nós temos também o Anel. Esse addon, ele permite o Blight recuperar todos os seus tokens ao acertar um sobrevivente com seu poder. Basicamente, isso aí remove boa parte do cooldown do boneco, que é esperar suas cargas voltarem. Vamos fazer uma leve comparaçãozinha com a Nusse. Após acertar um sobrevivente, a enfermeira vai precisar ao menos esperar um dos dois Blinks carregarem. Isso se ela tiver usado apenas um. Porém, o Blight de Anel, ele consegue usar 5 tokens, te acertar, recuperar instantaneamente os 5 tokens e utilizar eles para te acertar caso ele precise. Totalizando 10 tokens utilizados sem nenhum cooldown. Isso aí eu nem estou contando com Adrenaline Vial. Ou seja, ele consegue chegar até 14 tokens utilizados no Antise. Não é eficiente e nem é necessário. Você provavelmente vai acertar usando muito menos. Mas saber que é possível é loucura. Então, atualmente o Blight está no topo da cadeia alimentar. Tanto que se você for jogar no MMR alto, geralmente você vai ver muito mais Blight do que Nusse. Claro que pode ser porque o pessoal acha o Blight mais divertido de se jogar do que a Nusse. Porém, pode ter uma questão que ainda está na sua cabeça nesse momento. Por que é que após tanto tempo, o Blight continuou sendo bufado, enquanto outros killers mais fracos do que ele foram obliterados no seu caminho? Em outras palavras, por que é que o Blight e a Nusse não são nerfados se eles realmente são tão fortes assim? Bem, a resposta é simples. Os devs são main Blight e main Nusse. Não pera. Os desenvolvedores, eles operam o DBD de uma forma diferente do que a gente imagina. Enquanto estamos preocupados com o uso do personagem no alto nível, os devs estão buscando dar atenção aos jogadores mais casuais e medianos, que são a maioria. Então, eles sempre estão de olho nesses gráficos aqui que você provavelmente já deve ter visto em um dos meus vídeos. Por exemplo, se o que ele tiver uma taxa de escolha muito baixa, pode ser que ele seja um candidato a sofrer rework. E caso ele tenha uma taxa de mortes alta demais, pode ser que ele seja nerfado no futuro próximo. E caso essa sua letalidade seja baixa demais, pode ser que ele seja bufado. Soa complicado, mas olhando a tabela de 2020, a gente pode ver que o Blight estava entre os killers de menor letalidade. Então, logo ele foi bufado, até que ele chegou nesse ponto que ele tá hoje, que a Behavior parece estar bem feliz, pois ele tá lá no meião da tabela. Dessa forma, os devs veem ele como balanceado, porque boa parte da comunidade consegue matar com ele, mas não mata com ele demais, nem de menos, se é que isso faz sentido. Pois é, pra quem não sabe, essa taxa de letalidade é uma medida de porcentagem de kills que o boneco tem, levando em conta a comunidade inteira que utilizou ele em um determinado período de tempo. Então, no caso de killers com uma mecânica mais complicada, geralmente esses dados são um pouquinho enganosos. Pois ao olhar pra eles, você pensaria que nem o Blight e nem a Nancy são fortes, quando na realidade, o problema é que apenas uma parcela pequena dos jogadores conseguem utilizá-los de forma efetiva. É exatamente por isso que você vê killers com mecânicas mais amigáveis e com poderes passivos fortes lá em cima. Enquanto os killers mais complicados, eles geralmente estão lá embaixo. Os devs, eles só ligam para dados brutos. Antigamente, eu diria que eles interpretam os próprios dados de forma errada, mas a realidade é que eles se preocupam muito mais com a maioria do que a minoria de jogadores que são veteranos e que são um pouquinho mais competitivos. O que faz sentido, mesmo que a gente não seja muito fã dessa abordagem. E como a Behavior utiliza essas tabelas para nerfar ou bufar os killers, eu acredito que eles também tenham os dados de addons mais utilizados e menos utilizados. Isso explicaria o motivo da Behavior ter nerfado os addons de engraves do pobre do Billy. Por mais que eles não sejam addons roubados, eles eram os mais utilizados, já que deixavam o Kaipira mais gostosinho de se utilizar para dar aquelas curvas. A Behavior simplesmente olhou os dados, viu que tinham dois addons que eram mais utilizados e nerfaram eles. Porém, no caso do Blight, ele tem vários addons fortíssimos, se não me engano são sete. Então o uso deles deve ser bem distribuído entre esses addons que são bem fortes, o que acaba não entrando no radar da Behavior. Enquanto durante a PTB o Blight era uma piada de mau gosto, ninguém poderia esperar que com alguns ajustes ele viraria o discutivelmente melhor killer do jogo em apenas um ano. Quando ninguém puder ver o seu potencial, acredite em si mesmo, nunca desista dos seus sonhos, Blight 2023. O motivo do Blight ter vindo fraco é porque eles ajustaram mal o boneco. E o motivo dele ter ficado forte é porque eles conseguiram fazer esse killer alcançar o seu potencial. E o motivo do Blight não ter tido seus addons nerfados provavelmente é por causa desse mesmo sistema de atualizar os killers baseado nos dados. Ele é um killer mecanicamente complexo, então os dados não mostram que ele é forte na mão de todo mundo. Se você é um casual, a Behavior te ama. Então não tem nenhum motivo para tanta gente assim dizer que o DBD perdeu a graça, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, se boa parte é casual e eles balanceiam o jogo pros casuais, por que que parece que tá todo mundo puto? Enfim, beba sua água com seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.